Ele tirou a chuteira, né? Não, não... Pra fazer a comemoração ali, como se fosse uma mamadeira, né? Não deveria, porque se a camisa faz parte do uniforme, a chuteira também faz parte. É por isso que eu tô perguntando. Olha a bola pra dentro, ah, e o toque na trave, voltou, vai fazer... Gol do Palmeiras, Valdívia! No toque de Allan Kardec, ela explode na trave, Valdívia, bota lá dentro! Tá lá o chileiro Valdívia, três para o Palmeiras, dois para o Figueirense! De novo na frente o Verdão, Denilson! Alçou a bola na área, gol, hein? Pelo amor de Deus, os três gols praticamente...